Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um skin, não é uma skin nova. Dessa vez é a skin do Aventurion, o Venturion. É essa skin aqui, eu gosto muito dessa skin, porém eu não uso, eu acho ele bem bonito, sempre achei. É, ele é uma skin velha já, ele vem de lá da Season do... Carbonete, se eu não me engano, por aí. É, essa aqui é a skin, ele vem com essa capa, é uma capa que só vai ficar bonita nele, essa capa ela é muito feia em qualquer outra skin. Mas nele fica muito da hora, ele fica muito um super-herói, sei lá, fica muito bonito, eu gosto bastante. É, aí tem aqui a Ventura, que é a feminina dele, eu gosto dela, mas pra mim o que estraga é ela não ter a máscara toda fechada ali, eu acho que fica meio, sei lá. Essa aqui é a capa dela, entre as duas eu acho a dele mais bonita, a dela tem aquela gota ali no meio, sei lá. E essa aqui é a picareta deles, é tipo um dirigível, sei lá. Ela é bem bonita, bem clean, e o barulho dela é bem de boa também. Eles já estão comprados aqui, porque eu tenho eles desde quando lançou, eu comprei eles assim que veio na loja. E esse é o kit, manos, eu vou com a fibra de carbono, porque eu acho que vai ficar bem bonita com ele, combina com as cores dele. E é isso aí, manos, eu já volto. Então, manos, cheguei aqui. Essa aqui é a skin. Como eu disse pra vocês, ele é bem bonito, bem da hora, ele tem, sei lá, muito estilo de super-herói. Sei lá, ele é muito bonito, muito bonito mesmo, mas não é uma skin que eu curto usar. Não sei porquê, mas eu usei ele poucas vezes. Essa aqui é a picareta, ela não combina tanto com ele, mas fica legal até. Esse é o som dela batendo normal. Vou pegar aqui um mini shield pra mostrar pra vocês o som quando pega ela na mão. Ela praticamente não tem som, o som dela é muito baixo, muito cleanzinho. E esse é o som quando bate em play, ele pega material. É bem de boa, bem da hora. Gosto bastante dessa picareta. Pena que ela não combina com muita coisa. E vou pegar uma arma aqui pra mostrar pra vocês como que fica mirando. E o envelopamento, olha isso. Esse envelopamento fica perfeito com ele, todas as cores combinam. Preto com dourado, ele tem preto com dourado também, fica bem da hora. Essa aqui é a skin mirando em pé. Normal, ele não tem nada que atrapalhe muito a visão. Abaixado andando. Normal também, não tem nada demais nele, é só uma roupa bem normal. E é isso, manos. Essa é a skin. A capa é bem bonita até, mas não combina com nada. Bonita nele só. E bora lá ver como fica com as mochilas, manos. Já volto. Então, manos, cheguei aqui. Bora lá ver como que fica com as mochilas. Eu já vou dizendo pra vocês que nenhuma fica legal. Essa daqui, a katana do Lupino, até combina um pouquinho. Mas nenhuma fica legal. Eu uso ele ou com a capa ou sem nada. Porque não fica legal. O laço fica legal, mas como sempre bugado. Não uso, porque me incomoda muito. As asas do anjo caído. Asas da arque. Asas do anjo normal. Fica legalzinho até com ele. Bolsa da skin feminina do Salve o Mundo. Capa do Magnus. Também fica bem legalzinha com ele. Cadeado do prisioneiro. Bolsa do Raptor. Barbatana do Senhor Mãe de Escadinha. Bambu da Panda. Asas da Corva. Asas do anjo congelado. Bolsa do Robomira. Bolsa do Visitante. Bolsa do Rex. Escudo do Cavaleiro Negro. Escudo da Cavaleira Rubra. Escudo da Cavaleira Rubra congelada. Bolsa do Corvo congelado. Maleta do Coringa. Cuco do Quebra Nozes. Bolsa do Deep Freeze. Bolsa do primeiro pacote do Twitch Prime. Bolsa da skin masculina do Salve o Mundo. Cubo do Fogo Frio. Capa do Ragnarok. Bolsa do Voyager Sombrio. Capa do Ice King na cor dourada. Até que fica legal com ele. Branca. Preta. E azul. Saco de Pirralhos do Krampus. Guitarra da Power Shord. Escudo do Algos. Tanque de Peixes do Leviatã. Tubo de Gás do Caçador dos Céus. Bolsa da Vanguarda Escura. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween. Bolsa do As dos Alpes. Balão de Lhama da skin masculina dos Palhaços. Balde de Ferrugem. Balão de Ônibus de Batalha da skin feminina dos Palhaços. Bolsa dos Astronautas. Também fica aceitável com ele, mas essa bolsa é muito feia. Asas de Morcego. Biscoito da skin da Biscoita. Boia do Salva-Vidas. Caixa de Som do Mr. Mullet. Bolsa de Dinheiro da As. Bolsa de Guloseimas da Zoe. Bolsa do Artilheiro Estelar. Paraquedas do Wingman. Cofre do Pilantra. Camaleão. A própria capa Aventurião da skin. Como eu disse, só nele essa capa fica bonita e nada mais ela vai ficar legal. Pelo menos na minha opinião. Capa da Chapeuzinho. Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota. Cubo de Gelo do Trog. Ovo de Páscoa da skin masculina dos Coelhos. Escudo do Cobalto. Bolsa do Marreta. Bolsa do Agente Corrupto. Capa do Vampiro. Capa da Bela Dona. Disco Galáctico do Galaxy. Bolsa do segundo pacote da Playstation Plus. Mochila da Peste. Mochila do Mago. Caixa de Pizza do Tomate. Dragão na cor verde. Rosa. E azul. Churiquem do Pé de Neve. Boia do Passe de Batalha. Cachorro na cor marrom. Cinza. Beige. Capa do DJ Lama. Bolsa do segundo pacote do Twitch Prime. Girassol da skin masculina dos Espantalhos. Bolsa do Ace Vat. Lobo na cor de Gelo. Caveirão. E cinza. Hamster na cor marrom. Rosa. E bege. Batata frita do hamburgão. Bolsa do Arquétipo. Bolsa da Rebeldia. Portal Fantasma na cor azul. E na cor verde. Presente do Passe de Batalha. Bolsa do Patrulheiro de Triagem. Jarra de Pães da Eide. Bolsa do Maverick. Boneco de Neve. Bolsa do Detetive de Roupa Preta. Bolsa do Maluco Beleza. Bolsa do Atacante do Kumi. Tampo de Lixo do Reaproveitado. Tampo de Lixo do Reaproveitado. Biscoitinho dos 14 dias de Fortnite. Escudo do Passe de Batalha. Respirador. Respirador. Raspadinha. Bolo de Aniversário. Bolsa da Caveirinha na forma de coração. E na forma de Caveirinha. Bolsa do Peixoto. Bolsa do Tumulto. Bolsa da Mestra Maqui. Coração Doce do Destruidor de Corações. Escudo dos Cavaleiros. Os dois são iguais como eu já mostrei pra vocês. Raquete de Tênis da Voleadora. Paraquedas do Maximilian. Mochila Precisão. Pequeno Kevin. Mochila Padrão. Bolsa da Dark Bomber. Globo de Discoteca da Diva da Discoteca. Bolsa da Air Hurt. Bolsa da Trajetória. Calculadora do terceiro pacote da Playstation Plus. Notebook da Perita. Mochila do pacote de 800 V-Bucks. Guirlanda dos 14 Dias de Fortnite. Mochila do Passe de Batalha. Mais uma mochila do pacote de 800 V-Bucks. E por último, mais uma mochila do pacote de 800 V-Bucks. Então é isso, manos. Essa é a skin, como eu disse. Literalmente nenhuma mochila fica boa nele, a não ser a capa dele. Eu prefiro usar ele 100. Quando eu uso, eu uso 100. Porque, sei lá, a física dessas capas que tem no jogo me incomoda um pouco. Ela fica mexendo demais, fica bugando. Aí eu prefiro usar 100. E a picareta dele é bem legal também. Então é isso, manos. Essa é a skin. Deixa aí o que vocês acham sobre ela. Se vocês têm, se vocês gostam. Deixa um like no vídeo. E se inscreve no canal pra dar aquela ajuda. É isso aí, manos. Até o próximo vídeo. E tamo junto. E tamo junto.